O livro de Urântia, vídeo 83. 11. A Assembleia Deliberativa É em mundos como o Versa que os seres que são representantes da autocracia, da perfeição e da democracia, da evolução, encontram-se frente a frente. O ramo executivo do supergoverno origina-se nos reinos da perfeição. O ramo legislativo provém do florescimento dos universos evolucionários. A Assembleia Deliberativa do Superuniverso está confinada ao mundo sede central. Esse conselho legislativo ou de aconselhamento consiste em sete casas e cada universo local admitido aos conselhos dos superuniversos elege um representante nativo para cada uma delas. Os altos conselhos de tais universos locais elegem esses representantes entre os peregrinos ascendentes graduados de Orvontum, que se encontram em o Versa e que estão credenciados para o transporte até Avona. A duração média do serviço é de cerca de cem anos do tempo padrão do superuniverso. Eu jamais soube de qualquer desacordo entre os executivos de Orvontum e a Assembleia de o Versa. E também na história do nosso superuniverso, o corpo deliberativo nunca passou uma recomendação que a divisão executiva do supergoverno tenha sequer hesitado em pôr em prática. Tem sempre prevalecido a mais perfeita harmonia e acordo de trabalho e o que atesta o fato de que os seres evolucionários podem realmente alcançar as alturas da sabedoria perfeccionada, que os qualifica a consorciar-se com as personalidades de origem perfeita e natureza divina. A presença das Assembleias Deliberativas nas sedes centrais dos superuniversos revela a sabedoria e antecipa o triunfo último do conceito evolucionário grandioso do Pai Universal e do Seu Filho Eterno. 12. Os Tribunais Supremos Quando falamos dos ramos executivo e deliberativo do governo de Uversa, vós poderíeis pensar, por analogia a certas formas do governo civil de Urântia, que temos um terceiro ramo, o judicial, e realmente temos, mas este não tem uma equipe própria em separado. As nossas cortes são constituídas da seguinte forma. De acordo com a natureza e gravidade do caso, um ancião dos dias preside a ela, ou um perfeccionador da sabedoria, ou um conselheiro divino. A evidência a favor ou contra um indivíduo, planeta, sistema, constelação ou universo é apresentada e interpretada pelos sensores. A defesa dos filhos do tempo e dos planetas evolucionários é oferecida pelos mensageiros poderosos, os observadores oficiais do governo do superuniverso para os sistemas e universos locais. A atitude do governo mais elevado é retratada por aqueles elevados em autoridade e o veredito é formulado ordinariamente por uma comissão de porte variável e constituída igualitariamente por aqueles sem nome nem número, E um grupo de personalidades de compreensão elevada, escolhidas da Assembleia Deliberativa. As cortes dos anciões dos dias são os altos tribunais de revisão para os julgamentos espirituais de todos os universos componentes. Os filhos soberanos dos universos locais são supremos nos seus próprios domínios, estão submetidos ao supergoverno apenas para aquilo que submeterem voluntariamente ao conselho, para o julgamento dos anciães dos dias. Excetuando-se as questões que envolvam a extinção de criaturas de vontade, os mandados de julgamento originam-se nos universos locais, Mas as sentenças que envolvem a extinção de criaturas de vontade são formuladas sempre pelas sedes centrais do superuniverso e executadas a partir das mesmas. Os filhos soberanos dos universos locais podem decretar a sobrevivência do homem mortal, mas apenas os anciães dos dias podem reunir-se para o julgamento executivo nas questões de vida e morte eternas. Para todas as questões que não requerem julgamento com a apresentação de evidências, os anciães dos dias ou os seus colaboradores tomam as decisões e esses ditames são sempre unânimes. Estamos lidando aqui com conselhos de perfeição. Não há desacordos nem opiniões minoritárias nos decretos desses tribunais supremos e superlativos. Com poucas e raras exceções, os supergovernos exercem jurisdição sobre todas as coisas e sobre todos os seres nos seus domínios respectivos. Não há apelação para os decretos, sentenças e decisões das autoridades do superuniverso, pois elas representam as opiniões convergentes dos anciães dos dias e daquele espírito mestre que do paraíso preside aos destinos do referido superuniverso. 13. Os governos dos setores. Um setor maior compreende cerca de um décimo de um superuniverso e consiste em uma centena de setores menores, 10 mil universos locais e cerca de 100 bilhões de mundos habitados. Esses setores maiores são administrados por três perfeições dos dias, personalidades supremas da trindade. As cortes dos perfeições dos dias são constituídas de modo muito semelhante às dos anciães dos dias, exceto por eles não fazerem o julgamento espiritual dos reinos. O trabalho desses governos de setores maiores tem a ver principalmente com o status intelectual de uma ampla criação. Os setores maiores detêm todas as questões de importância para o superuniverso na rotina da natureza administrativa, julgando-as, dispensando-as e tabulando-as para reportá-las aos anciães dos dias, desde que não se relacionem diretamente com a administração espiritual dos reinos nem com a execução dos planos de ascensão dos mortais feitos pelos governantes do paraíso. O pessoal do governo de um setor maior não é diferente daquele do superuniverso. Do mesmo modo que os magníficos satélites de U-Versa ocupam-se da vossa preparação final para a Vona, também os setenta satélites de U-Maior, a V, estão devotados ao aperfeiçoamento e desenvolvimento intelectual do vosso superuniverso. Vindos de todo Orvonton, ali se reúnem os seres sábios que trabalham incansavelmente para preparar os mortais do tempo para o seu progresso ulterior, até a carreira da eternidade. A maior parte desse aperfeiçoamento dos mortais ascendentes é administrada nos setenta mundos de estudo. Os governos do setor menor são presididos por três recentes dos dias. A administração deles ocupa-se principalmente com o controle físico, a unificação, a estabilização e a coordenação rotineira da administração dos seus universos locais componentes. Cada setor menor abrange até cem universos locais, dez mil constelações, um milhão de sistemas, ou seja, cerca de um bilhão de mundos habitáveis. Os mundos-sede de um setor menor são o grande local de encontro dos mestres controladores físicos. Esses mundos-sede estão cercados por sete esferas de instrução que constituem as escolas de admissão ao superuniverso e são os centros de aperfeiçoamento, visando-o aos conhecimentos físicos e administrativos a respeito do universo dos universos. Os administradores dos governos de um setor menor estão sob a jurisdição direta dos governantes dos setores maiores. Os recentes dos dias recebem todos os informes das observações e coordenam todas as recomendações que chegam até um superuniverso, vindas dos uniões dos dias, os quais estão estacionados nas esferas-sede dos universos locais, como observadores e conselheiros da trindade e dos fiéis dos dias, os quais estão, de modo semelhante, ligados aos conselhos dos altíssimos nas sedes centrais das constelações. Todos esses informes são transmitidos aos perfeições dos dias, nos setores maiores, para serem passados, subsequentemente, às cortes dos anciões dos dias. Assim, o regime da trindade estende-se das constelações dos universos locais e destas até às sedes centrais do superuniverso. A sede central do sistema local não tem representantes da trindade. 14. Os propósitos dos sete superuniversos Existem sete propósitos maiores que se desenvolvem na evolução dos sete superuniversos. Cada um desses propósitos maiores na evolução de um superuniverso encontrará a sua expressão mais plena em apenas um dos sete superuniversos. E, desse modo, cada superuniverso tem uma função especial e uma natureza única. Orvonton, o sétimo superuniverso, aquele ao qual o vosso universo local pertence, é conhecido, principalmente, pela sua imensa e pródiga outorga do ministério de misericórdia aos mortais dos reinos. É renomado pela maneira segundo a qual prevalece a justiça, temperada pela misericórdia e pela qual o poder governa, condicionado pela paciência, enquanto os sacrifícios no tempo são feitos livremente para assegurar a estabilização na eternidade. Orvonton é um universo que é uma demonstração de amor e de misericórdia. É muito difícil, contudo, descrever a nossa concepção da verdadeira natureza do propósito evolucionário que se desenvolve em Orvonton, mas pode ser sugerida quando fizemos que, nessa supercriação, nós sentimos que os seis propósitos singulares da evolução cósmica, do modo como estão manifestados nas outras seis supercriações semelhantes, estão aqui interassociados em uma significação que abrange o todo. E é por essa razão que algumas vezes conjecturamos que a personalização evoluída e acabada de Deus, o Supremo, irá, em um futuro remoto, governar os sete superuniversos perfeccionados, a partir de o Versa, na sua majestade experiencial plena e seu poder soberano todo-poderoso, então já alcançado. Do mesmo modo que Orvonton é único pela sua natureza e individual pelo seu destino, também cada um dos outros seis superuniversos do conjunto o é. Uma grande parte de tudo aquilo que está acontecendo em Orvonton não é, entretanto, revelado a vós. E dentre esses aspectos não revelados da vida de Orvonton, muitos encontrarão a expressão mais plena em algum outro superuniverso. Os sete propósitos da evolução do superuniverso estão ativos em todos os sete superuniversos, mas cada supercriação dará expressão mais plena a apenas um desses propósitos. Para se compreender mais sobre esses propósitos dos superuniversos, grande parte de tudo aquilo que não entendês teria de ser revelada. E ainda assim, vós não iríeis compreender, senão pouquíssimo. Toda esta narrativa apresenta apenas uma visão rápida da imensa criação, da qual o vosso mundo e vosso sistema local são uma parte. O vosso mundo é chamado de Urântia e o seu número é 606, no grupo planetário ou sistema, que é o de Satânia. Esse sistema tem, presentemente, 619 mundos habitados e mais de 200 outros planetas que estão evoluindo favoravelmente no sentido de tornarem-se mundos habitados em algum tempo futuro. Satânia tem um mundo sede central chamado Jeruzém e é o sistema de número 24 da constelação de Norla-Tiadec. A vossa constelação, Norla-Tiadec, consiste em 100 sistemas locais e tem um mundo sede central chamado Edêntia. Norla-Tiadec tem o número 70 no universo de Nebadon. O universo local de Nebadon consiste em 100 constelações e tem uma capital conhecida como Salvington. O universo de Nebadon é o de número 84 no setor menor de Ensa. O setor menor de Ensa consiste em 100 universos locais e tem a capital chamada U-menor, a terceira. Esse setor menor é o de número 3 no setor maior de Esplandon. Esplandon consiste em 100 setores menores e tem um mundo sede central chamado U-maior, a quinta. É o quinto setor maior do super-universo de Orvonton, o sétimo segmento do grande universo. Assim, vós podeis localizar o vosso planeta no esquema da organização e da administração do universo dos universos. O número do vosso mundo, Urântia, no grande universo é 5, 342, 482, 337, 666. Esse é o número do registro em Uversa e no Paraíso. É o vosso número no catálogo dos mundos habitados. Eu conheço o seu número de registro na esfera física, mas é de um tamanho tão extraordinário que seria de pouco significado prático para a mente mortal. O vosso planeta é membro de um enorme cosmo. Vós pertenceis a uma família quase infinita de mundos, mas a vossa esfera é tão precisamente administrada e fomentada com tanto e tal amor que é como se ela fosse o único mundo habitado em toda a existência. Apresentado por um sensor universal proveniente de Uversa. Apresentado por um sensor tchau, 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 tchau Obrigado.